Chegou o momento da gente falar de uma notícia tão esperada, que é o início da campanha de vacinação contra a Covid-19. Aqui em Três Lagoas, a campanha foi iniciada ontem e a técnica de enfermagem, a Edneia da Silva, que é uma servidora da saúde há 14 anos aqui em Três Lagoas, ela foi a primeira moradora aqui de Três Lagoas a receber a dose da vacina contra a Covid. O ato simbólico aconteceu na manhã de ontem na unidade de pronto atendimento, a UPA, e marcou então o início da campanha aqui no município. E foi dada a largada. A vacina contra o novo coronavírus é uma realidade em Três Lagoas. Depois de quase um ano da pandemia instalada em todo o mundo, a imunização começa a chegar para a população. Por aqui, um ato simbólico marcou o início da campanha. 20 de janeiro de 2021, o dia que entrou para a história em Três Lagoas. Em um ato simbólico, a técnica de enfermagem Edneia da Silva, que é servidora há 14 anos aqui na UPA de Três Lagoas, foi a primeira moradora de Três Lagoas a receber a vacina contra o novo coronavírus. A Coronavac, que chegou na madrugada desta terça-feira, foi aplicada a primeira dose na dona Edneia. De tantos funcionários a gente ser escolhido, né? Então é uma satisfação muito grande, é uma emoção muito, muito, muito grande mesmo. E agora está começando e nós vamos voltar na vida normal nossa. A senhora esperava ser convidada? Não, não, não. Nunca. Nunca. Não esperava. Fui bem acolhida aqui. E a senhora trabalhou na linha de frente mesmo? Eu trabalhei na linha de frente, na área limpa, mas lavamos os materiais que eram utilizados na hora da incubação. Qual que é a expectativa agora? Que os demais colegas também recebam a vacina? Vão receber, eu espero que sim. Vai chegar sim essas doses. E eles vão ser também imunizados. Tanto nós aqui, o restante que ficar, mas a área da atenção básica, que também necessita, né? A dona Edneia recebeu a primeira dose da vacina, mas sabe bem que nem por isso pode baixar a guarda e deixar de manter os cuidados de biossegurança. É os mesmos cuidados. Não é porque eu tomei hoje que eu vou tirar a máscara e amanhã, ah, eu tomei e eu não vou pegar. Não. Eu estou sendo, meu organismo está sendo preparado para imunizar, né? Então eu tenho os mesmos cuidados. Emocionada, a servidora pública também relembra o momento em que a Covid-19 chegou dentro de casa e acometeu a própria filha. Mas minha filha pegou, né? A preocupação foi muita. Já vi sim pacientes chegarem aqui, que muita gente falava que não tinha certeza, que isso era politicagem. Não, não era politicagem, só a gente que trabalha. É muito sofrimento de ver amigos pegando e pedindo, pelo amor de Deus, para a gente rezar por eles. Então é muito sentido isso daí, né? A gente tem que ter muita responsabilidade. E ainda rebate as fake news que citam a baixa eficácia da Coronavac. Confio 100%, 100% na vacina. Tudo é válido. Tudo é válido. Para a vida da gente voltar ao normal, tudo é válido. Né? Confio sim. Nós temos uma aprovação. Essa vacina não foi liberada, ela não foi feita antes dessa aprovação pela Anvisa. Então nós precisamos e nós temos como confiar nisso. Na cerimônia, o prefeito Ângelo Guerreiro destacou a esperança de em breve ter mais doses do imunizante. Claro que nós gostaríamos que tivéssemos aí uma dosagem maior para podermos estar atendendo uma maioria da nossa linha de frente, dos nossos profissionais da saúde. Mas é um dia histórico. Podemos assim dizer que a ciência, o tanto quanto avançada, né? Que a última vacina com grande rapidez foi aprovada pela Anvisa. Ela demorou quatro anos e essa vacina, nós temos ela aprovada por nove a dez meses, a ciência, a forma que trabalhou com agilidade. Então, compete a cada um de nós agora, brasileiros, podemos assim dizer, que está nos acompanhando, que todos têm a mesma angústia de nós, família Três Lagoense, que todos têm a mesma esperança, como nós temos essa esperança, né? Claro que merecidamente ser atendido nossos profissionais de frente, né? Os quais aí vêm batalhando, trabalhando incansavelmente para salvar vidas. E com isso, para nós, é um momento muito especial. Parabéns a todos vocês, profissionais, né? Que Deus assim ilumine a cada um de vocês, a cada um de nós. E com certeza que em breve, daqui a alguns meses, não resta dúvida que teremos aí números maiores de doses que estará atendendo todos nós Três Lagoense e todos nós brasileiros que assim estamos esperançosos. A previsão era de que Três Lagoas recebesse pouco mais de 6.700 doses para a primeira fase. No entanto, o município recebeu apenas 2.702 doses da vacina. Metade deste total é para a primeira dose na população. E o restante para a segunda dose, conforme explica a Secretária Municipal de Saúde. Nós esperávamos esse valor total aí de 6.700 doses. Nós montamos todo um plano de ação para que a gente vacinasse 100% dos nossos profissionais de saúde, tanto SUS como não SUS. Só que isso não foi possível pela indisponibilidade da vacina no país como um todo. Não é uma questão específica de Três Lagoas, mas no país como um todo. Em todo o estado, inclusive. Inicialmente, então, como você disse, vocês se prepararam, até elaborou um cronograma de vacinação com até datas que foram anunciadas. Agora, com esse replanejamento, como fica esse cronograma? Isso, nós já começamos a partir de hoje com as nossas equipes volantes. Então, nós temos três equipes volantes que irão até os nossos estabelecimentos de saúde. Então, nós iremos vacinar, nós iremos centralizar toda a vacinação, pelo menos nessa primeira etapa, nessas três equipes. Em relação a locais, como o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Cacemes e algumas instituições, nós iremos até esse local. Também fazem parte, nessa primeira etapa, os idosos institucionalizados? Isso mesmo. Aqueles que estão hoje internados em asilos, casas de repouso, todos esses aí, assim como os trabalhadores desses locais. Para a fase 2, já existe um novo cronograma? A gente sabe quem são essas novas pessoas a receber? Não, ainda não tem. Nós estamos aí otimistas para que isso aconteça. Se possível, ainda nesse mês de janeiro, mas nós não temos ainda nenhum cronograma. Nós não temos nada que a gente possa divulgar. A gente só tem expectativa. E a gente sabe que essas 2.700 doses é, para esse público, dose 1 e dose 2. A gente sabe quando vai ocorrer a segunda dose? A partir de duas semanas, tá? Nós poderemos realizar entre duas a quatro semanas. Então, a partir de duas semanas, nós já iniciaremos essa segunda etapa. E aí E aí E aí